E esse decreto, então, do meu entender, pode ser um marco para todos nós. Visa a concessão de graça ao deputado Daniel Silveira. Agora, mais importante que o Daniel Silveira, é o que isso tudo traz seu rojo para todos nós, 215 milhões de habitantes. É um direito do Pedro República conceder a graça e toda a fundamentação dessa graça estão julgadas em jurisprudência do próprio senhor ministro Alexandre Moira. Portanto, repito, o decreto é constitucional e será cumprido. Boa noite a todos e que Deus abençoe o nosso Brasil. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Acredito que agora sim estamos muito melhores por saber que temos sim um presidente da República que realmente se preocupa com cada um de nós, brasileiros. E que não deixa se abater, por mais difíceis que sejam as provocações e as lutas que tem que enfrentar para garantir a liberdade a todos nós, brasileiros. Então é com esse intuito que faço esse vídeo com muita alegria no meu coração para dizer que verdadeiramente temos um presidente que nos honra e que nos defende e luta por nós. e que com certeza vai até as últimas instâncias para fazer o melhor e o mais necessário a todo cidadão brasileiro. Não importa se esse é de direita ou de esquerda, pois como falo em minha nova música, em homenagem a Jair Bolsonaro, ele não vê a quem para fazer o bem. Então eu já peço a todos vocês que compartilhem muito esse vídeo. Não deixem de dar o seu like, não deixem de se inscrever no canal para cada vez mais destruirmos as narrativas da esquerda e trazermos luz para todos aqueles que ainda são enganados e ludibriados por pessoas que não estão nem aí com a nossa querida nação. Enquanto isso, roda a vinheta. Pois é pessoal, Jair Bolsonaro foi contundente e certeiro ao nem sequer dar tempo e espaço a esses verdadeiros traidores da nossa pátria que rasgam a nossa constituição a toda hora. Esses ditadores da toga. Principalmente quando concedem livramento aos maiores bandidos da nação, como André do Rap e o seu lula ladrão da Silva. Por exemplo, deixando o maior bandido e quadrilheiro do país solto para se tornar elegível novamente. Isso sem contar as várias atrocidades cometidas pelo STF que temos visto por aí. Rasgando a constituição como se fossem eles os chefes da nação escolhidos pelo povo. Mas não, eu vou dizer exatamente o que eles são. Eles são somente advogados de bandidos que regem as leis conforme a necessidade dos seus clientes que assaltam a nossa nação. Por isso querem a todo custo tirar das mãos do presidente o seu poder de comando. Principalmente na questão da pandemia, onde tirou praticamente toda a autoridade do presidente de cuidar da nossa nação com relação à saúde. Deixando-a livre para que verdadeiros bandidos e assassinos do nosso povo, trajados de governadores e prefeitos, fizessem o que quisessem com o dinheiro que pagamos dos impostos cobrados. Isso sim é um assombro e absurdo que pela graça de Deus e pela coragem de um homem chamado Jair Bolsonaro deixará de existir. Porque agora é que a guerra começou de verdade em nosso país. E agora sim vamos deixar de ver impunes esses togados fazendo o que querem em nossa nação. Será? Assim eu espero. Mas infelizmente ainda temos no Congresso gente que não está nem aí para com o povo brasileiro. Gente que quer mesmo, como dizia Chico Anísio em um de seus personagens, tal Justo Veríssimo, quero que o povo se exploda. E olha que isso já faz mais de 10 anos que esse grande comediante nos avisava sobre isso. Mas nós ainda dormíamos nas novelas, programas e o jornalismo daquela época. Mas esta é a casta de verdadeiros demônios ensandecidos por dinheiro público que temos que expulsar do nosso Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Para que possamos ter a tranquilidade e a paz de conquistarmos um Brasil melhor para nós, os nossos filhos e netos. e nos tornarmos assim o verdadeiro país que Deus nos abençoou para ser. O celeiro do mundo e a nação mais rica do planeta. Mas para isso precisamos lutar dentro das quatro linhas da nossa Constituição para limpar o nosso Congresso e a nossa nação de todos esses traidores da nossa pátria. Que não nos deixemos mais nos acovardar e nos acomodar com os desmandos em nosso país. E mostremos sim que estamos dispostos a lutar com todas as nossas forças para que possamos sim ser um povo livre e soberano como quer Deus e os seus anjos. E também como luta para ser o nosso bravo e honroso Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. E é em homenagem a esse cara que largou tudo na vida para se dedicar à vida pública. que luta por nós e dá o seu melhor com muita humildade e amor. Que fiz a música O Escolhido. Porque não tem como ser diferente. Já que ele, Jair Messias Bolsonaro, é o cara escolhido por Deus para fazer do nosso país um país cada vez melhor para a gente morar. E um país livre e soberano como quer o nosso Deus. Então, com vocês, fiquem com a música O Escolhido. Agora só não deixem de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Um ótimo fim de semana a todos vocês. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe grandemente o que eu desejo no fundo do meu coração. E a gente se vê no próximo vídeo. Ele foi salvo e escolhido Preparado e ungido Pra cuidar da nossa gente Ele não tem medo do perigo Nem das perseguições Pois carrega nele o dom De lutar pela nação Não adianta armarem contra ele Pois sua fé em Deus É escudo protetor Não tem vingança No seu coração Mesmo sem ver a quem Ele estende a sua mão Jair Messias Bolsonaro Sempre deixou bem claro Que seu lema é lutar e trabalhar Fazer as mudanças necessárias Fazer desse país Um lugar melhor pra se morar A sua bandeira é a verdade A espada da liberdade Contra todo o mal Que tenta nos assolar Ele é o Jair dos brasileiros Nosso maior guerreiro Que veio a todos libertar Não adianta armarem contra ele Pois sua fé em Deus É escudo protetor Não tem vingança No seu coração Mesmo sem ver a quem Ele estende a sua mão Jair Messias Bolsonaro Sempre deixou bem claro Que seu lema é lutar e trabalhar Fazer as mudanças necessárias Fazer desse país Um lugar melhor pra se morar A sua bandeira é a verdade A espada da liberdade Contra todo o mal Que tenta nos assolar Ele é o Jair dos brasileiros Nosso maior guerreiro Que veio a todos libertar